Oi, oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um estrogonofe A gente tem aqui a carninha Essa é a carninha que tem molho inglês Mostarda Tem ketchup Aqui tem caldo de quinoa Azeite Margarina, molho de creme de leite E o raiser Que é o molho de tomate Eu vou fazer, gente, quando estiver pronto Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então aguarde aí Daqui a pouco está pronto